Música Fala galera, fala gente, olha, estou passando aqui para reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, no nosso programa Canto dos Encontros Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Vamos embora Vamos embora Menina, a dança só Tá melhor Menina, a segura sai, aproveita que é melhor Se requebra no salão, na cultura de forró Tem lambado da fieira, choque mágica, bem bom Sanfoneiro, puxa o polo, diz assim Para que é esse gol Ei, 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 sim Se é o estreia do nordeste, botando o gancho Mas o esquenta moreninha, esquenta moreninha Tem uma foqueirinha no meu coração Vamos a ponte que uma coisa saiba melhor Vamos ver umas em outras Cair dentro do forrão Curtir uma recheca no seu tal, estou seguro Sem mandar com os beijinhos no galvinho atrás do muro Tem, 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 no pichou a canivete Eu sou teu, meu bem Enquanto eu senti bater o coração Meu bem, eu te procuro até no Japão Atravesso uma boa de avião Meu bem, eu não suporto entender essa solidão Sem você ao meu lado é tudo escuridão É noite de inverno, de relâmpago e trufão É uma labareta queimando meu coração Estou com os olhos, eu nunca mais dormi Meu bem, você não sabe o quanto eu já sofri Sem você ao meu lado é tudo escuridão É noite de inverno, de relâmpago e trufão É uma labareta queimando meu coração Estou com os labios secos, eu nunca mais beijei É tudo um pesadelo e eu nunca mais sonhei Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui é para voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui é para voa, vamos gente aproveitar No resto do tempo, no resto do tempo, no resto do tempo O saponeiro que não solta e resto lento Quando sai do lento lento, volta pra improvisar Tira o pé do chão, 30 segundos Como um luar prateando estrelas Maravilhosa você nasceu Um vendaval de paixão ardentes Sons alados nos envolveu No seu beijinho cheiro de carinho O seu amor se grudou no meu No seu beijinho cheiro de carinho O seu amor se grudou no meu É dor, peixão, é dor, que é flor Essa deseja é tudo amor No seu beijinho, no seu beijinho Cheiro de carinho, no seu beijinho Fecha a porta e costada Que de madrugada eu vou passar por lá Tome forró! Tô seguindo sozinho Pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a fronteira do seu coração acesa Barra, câmbia, pronta, mesa e vamos testejar Não ligue a língua do povo Não ligue a língua do povo e deixe o povo falar Não ligue a língua do povo Não ligue a língua do povo e deixe o povo falar Aquilo que você me prometeu Aquilo que você não quis me dar Eu quero, eu quero, eu quero morena E no teu fogo eu quero me queimar Aquilo que você me prometeu Meu amor E no teu fogo eu quero me queimar Pedi a sua mão E no seu coração Pedi o seu coração E no seu amor Pediu o seu amor Até agora todo mundo casa E você não passou Pedi a sua mão Você não me deu, você não me deu Você me negou Juízo na cabeça Juízo na cabeça Cinco sininho do Nordeste A dança existe a vez Juízo e bom coração Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não haver desatença Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não haver desatença O cantamunha não nem vai querer dançar no salão A gente perde a cabeça e dá confusão 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 Eu quero ver esse porra pegando fogo Eu quero ver o porra que a palha voar Eu quero ver o porra que a palha voar Peguei a liga, passei lá, mano no pescoço Eu passei quase, fiquei roxo Não vi a hora passar Já papimita, garroço, com nego pinto Balançado a noite inteira até o dia clarear Até o dia clarear Até o mundo vim O Zé do Bote gosta de borró de polis Que hoje tem pagode na casa do Binho Até o dia clarear Até o mundo vim O Zé do Bote gosta de borró de polis Que hoje tem pagode na casa do Binho Sim Sim Samponeiro, grega, gixa, abomeiro No o nosso Brasil inteiro Que forró é classe já Já tão dançando até lá no escandeiro Nosso barro brasileiro tá botando pra quebrar Essa menina vem pra cá, vai te ensinar Vem, vem pra cá Essa menina vem pra cá, vai te ensinar Quando a gente dança, a juventude se balança Tá na dança que chega o suor pingado Se você não quer, né? Deixa o levo bem arrochado Fica aqui do nosso lado, meu porró É classe, ó Sim, vem pra cá Essa menina vem pra cá, vai te ensinar Sim, vem pra cá Essa menina vem pra cá, vai te ensinar Chegando o final de semana Eu quero é cair no forró Deixar a tristeza pra lá Molhar o salão de suor Nos braços de uma caboclo Esquecer de quem não gosta de mim Toda vontade hoje é pouca pra te querer tanto assim Toda vontade hoje é pouca pra te querer tanto assim Na sexta-feira se remunha a mulherada Pra cair na caixa assada Como é que grande a emoção E no salão E no salão Puxa o polo e sanfoneiro Toque um porra ligeiro Pra alegra meu coração Puxa o polo e sanfoneiro Toque o polo e sanfoneiro Sim, é Esse aqui é bonito e bom demais Vamos lá Nunca vi rastro de cobra Nem couro de louvizome Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de louvizome Se correr o bicho come Marrocha, Zé Carlos Quando estava pra nascer Vivei-se enquanto eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar O que a gente faz Pra ninguém saber Se eu ganho mais Ou se vou perder O que a gente faz Pra ninguém saber Se eu ganho mais Ou se vou perder É de baixo dos panos Que a gente não tem medo Pode guardar segredo De tudo que se tem É de baixo dos panos Que a gente fala do cu E diz o que contém É de baixo dos panos Que a gente entra pelo cano Se der meu bem É de baixo dos panos Que a gente entra pelo cano Se der meu bem Mas o que a gente faz Pra ninguém saber Se eu ganho mais Ou se vou perder O que a gente faz Pra ninguém saber Se eu ganho mais Ou se vou perder É de baixo dos panos É de baixo dos panos Que a gente não tem medo Pode guardar segredo De tudo que se tem É de baixo dos panos Que a gente fala do fulano Que a gente fala do fulano Diz o que convém É de baixo dos panos Que a gente fala do fulano Que a minha foto Que eu me dando Sem ver meu bem Alô, meu fã do ódio Que a minha foto Que eu me dando Sem ver meu bem Alô, Rodrigo! Metal Soner! O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar Vai voar pelo Brasil Nas asas do meu cantar Nas asas do meu cantar Vai voar pelo Brasil O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar O meu chata é nota mil O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar Sapateado sem parar No rocado da sanfona Todos estão a rebolar Na batida da zapumba O triângulo arritmar O salão fica apertado Vem gente de todo lado, menina Cantos e contos O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar Vai voar pelo Brasil Nas asas do meu cantar Nas asas do meu cantar Vai voar pelo Brasil O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar Sem constro de dançar O meu chata é nota mil As asas do meu cantar O meu chata é nota mil Pra se curtir e dançar Quero me deitar no teu colo Quando tudo isso um dia acontecer Vou gritar e o mundo vai ter que me ouvir Vou fazer tudo o que quero fazer Ninguém será feliz Mais do que eu Neste brinquedo Brinquedo que não vai correr perigo No teu colo Meu abrigo Sem ter medo Vá no meu amor me dá Teu colo amor me dá Eu quero variar No teu segredo Vá no seu amor me dá Teu colo amor me dá Teu colo amor me dá É Coração bandido Que me mete em medo Leva meu segredo Leva minha vida Louca ilusão Coração de sonhos Bate de saudade Eu tô da vontade De revelanças Ecos de paixão Em todo canto Tem toda beleza Resulta e pureza Tom de animação Tem um reflexo de água cristalina Olhos de menina A flor ainda a botão Chalcedo Narná Lindo e apaixonante Jean Diniz Lindo e apaixonante Lindo e apaixonante Lindo e apaixonante Lindo e apaixonante Gente, quando gosta Não se importa com perigo A gente se abraça A gente se beija A gente faz amor Escondido Mas é bom Que delícia Quando a gente cresce só quer namorar Pra enganar a moça diz que vai casar Aí só se vê namoro atrás de um muro Namoro no escuro, tudo doida pra amar É aí que a gente se beija, a gente fraqueja Mas não volta atrás Amor, amor, amor Escondido é demais Amor, amor, amor Escondido é demais Sim 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 Quem não quiser dançar, saia do mesmo salão Que a dança hoje é pra quem tem disposição A mão levanta na batida assim Sua mão na minha Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Levanta 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 Quem não quiser dançar Saia do meio do salão Toda essa luz pra quem tem descopisão A mulher tá na base da chinela Sua mão na janela Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Ninguém me segura Nesse forró Eu danço até rumba Numa perna só Mas se tiver uma safra Eu me agarro com a dona E vou botar no quente Se eu não tô com a minha Ajudando a canaça Com a rosa não apagouça Mas eu vou botar no quente 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 Eu não tô honrando a gente Ninguém segura Nesse forró Lisete Ninguém me segura Nesse forró Nesse forró No toque das a bomba Eu danço até rumba Numa perna só Mas se tiver uma safra Eu me agarro com a dona E vou botar no quente Se eu não tô com a minha gente A noite é nossa Porra é bom, ela vai dançar Mas eu vou botar no quente 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 A noite é minha Eu não vou honrando a gente Ninguém segura Ninguém segura Ninguém é gostosa Com a rosa quente Com a mulher Eu vou botar no quente Quem tem arrochado com os treinos do nordeste Cuidado minha patroa e sete produções Tocotando quente Quem sabe vai dançar e cantar essa aqui com os treinos do nordeste Onde tudo começou, hein? O forró da pílula é melhor que eu tenho O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila Chega a faça fila pra dançar Mas quando está escrito é proibido cochilar E aí? O forró da pílula, o forró da pílula O forró da pílula, o forró da pílula A poeira só o suadeste A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Que está ganhando dinheiro É pra pílula, o forró da pílula Mas não se parte comigo Quando eu digo que vou embora O forró da pílula é melhor que eu tenho É pra pílula, o forró da pílula É pra pílula, o forró da pílula Que os olhos não veem O coração não sente Lá dentro do meu peito É muito diferente Mas é uma mágica Aqui do lado de fora É pra pílula, o forró da pílula E vou tirar o pé do chão Vamos nós Vamos nós O forró da pílula O forró da pílula É pra pílula É pra pílula Que eu sinto no meu coração Realizar traduções Eu quero, eu quero um beijo Longo em sua boca Me deitar na tua cama Me cumprir com o teu lençol Eu quero, eu quero Me enrolar nos teus cabelos Te beijar o vinteiro Da cabeça no tató Vem da morena Do copinho de viola Vem pra cá Que está na hora Da gente fica só Vem da morena Do copinho de viola Fica aqui Que está na hora Da gente fica só Ei! Vamos lá! Valeu, Farané! E olha só, você aí Tá curtindo o nosso canal? Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar a gerar conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fica em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove o conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro, a nossa poesia Beijo, Cargosto E um abraço pra terra! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma